Esse vídeo é uma continuação da primeira parte. Se você ainda não assistiu, clique aqui. Então, o espírito de perseverança faz toda a diferença no mundo espiritual. Repito, não é porque a pessoa não está vendo que Deus não está trabalhando, ou que Deus não está fazendo o que ela quer que faça. Mas eu já orei mais de sete vezes, já orei mais de vinte vezes. O povo de Israel, vou mostrar para você, antes da gente ler, vou mostrar para você o que aconteceu. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram para o Monte Sinai. Quando chegaram no Monte Sinai, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, foi lá para o topo do monte. E o povo ficou aos pés do Monte Sinai, esperando Moisés descer, porque Moisés subiu no monte para falar com Deus. Então, eles ficaram lá no pé do monte, aguardando para receber a direção. Dez dias, quinze dias, vinte dias, trinta dias. Quando deu quarenta dias, eles disseram, chega, não dá para esperar mais. Não vamos esperar mais. Olha que interessante, pessoal. Eu vou ler para você. Diz assim. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunho escritas pelo dedo de Deus. Então, dentro dos quarenta dias, Deus estava falando com Moisés, dando a ele os mandamentos. Ó, manda o povo fazer assim. Deus estava abençoando o povo no Sinai. Deus estava passando a bênção para Moisés no Sinai. O povo esperando, lá no pé do monte. Já impaciente, mas estavam lá. E Deus passando a direção para Moisés, tudo que ele queria que fizesse para abençoar o povo. Nos quarenta dias. A Bíblia diz assim. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão. Arão era o auxiliar de Moisés. Acercou-se de Arão e disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O povo chegou para Arão e falou assim. Arão, ei, vamos embora, vamos sair fora daqui. A gente não sabe, Moisés está lá quarenta dias. A gente não sabe se está vivo, se está morto. A gente não sabe, ele não mandou nenhum WhatsApp para a gente. Não é dizer que está tudo bem. Deu um telefonema. Nada disso. Não, não dá para esperar mais não. Vambora, vambora. Já era. Talvez ele até morreu lá e nós estamos aqui esperando. Quer dizer, o povo perdeu a paciência de esperar. Só que Deus estava abençoando o povo. Deus estava passando para Moisés tudo o que o povo precisava fazer. Então, você vê a falta de paciência e a perseverança, sobretudo, como atrapalha as pessoas. Você sabe, normalmente quando a pessoa está com mais vontade de desistir, é onde mais perto está para ela receber aquilo que ela quer. Porque é assim que as forças espirituais trabalham, pressionando as pessoas. Então, quando o Moisés estava para descer do monte com a bênção do povo, E aí, eles se perderam. E aí, eles fizeram um bezerro, pegaram joias, alianças, e construíram um bezerro. Fizeram um bezerro de ouro. E falaram assim, está vendo? Esses são os deuses que te tiraram do Egito, Jael. Aqui, a Bíblia diz assim. Então, todo o povo tirou das orelhas argolas e trouxe arão. E recebendo-a das mãos, trabalhou o ouro e fez um bezerro. Então, disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Então, o povo, por causa da demora, 40 dias, eles trocaram de Deus. Você sabe lá o que é isso? Trocaram de Deus. Como que tem gente que troca de igreja, troca de pastor, troca de religião. Ah, eu cansei, cansei de esperar. Ela troca. Se demorar muito, ela troca. Ela troca de Deus. Porque as pessoas não têm espírito de perseverança. Só que, para ser salvo, até para ser salvo, para ser salvo tem que ter o quê, pessoal? Perseverança. Até para ser salvo tem que perseverar. Não tem jeito. Então, o povo trocou de Deus. Falou, olha, agora o nosso Deus não é mais o Senhor. Esse bezerro aí que levantaram. E aquele entristeceu muito a Deus. E a Bíblia diz. Disse o Senhor a Moisés, vai, desce. Onde é que Moisés estava? No monte. Deus falou assim, vai, desce. Pode ir, Moisés. Não dá para você ficar mais aqui, não. Desce. Porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Triste de saber disso. Deus falou assim, Moisés, pode descer porque o povo já se perdeu lá no pé do monte. Então, quando uma pessoa confia em Deus e ela tem esse espírito, ela pode não estar vendo. O povo não estava vendo nada, mas eles estavam lá no pé do monte, esperando. Não é verdade? Não, Deus está no controle. Deus vai ter que fazer. E ficaram lá no pé do monte, esperando. E Moisés não descia. Quarenta dias. E Moisés ia descer com a vitória. Já estava com a vitória na mão. Deus já tinha passado para ele a vitória. Mas quando ele desceu, todo mundo já tinha se perdido. Todo mundo já tinha se perdido. Entenderam? Sim ou não? Então, você tem que, para ser salvo, para ser salvo, tem que perseverar. Tem que perseverar. Perseverar em fazer a vontade de Deus. Perseverar em ler a palavra de Deus. Perseverar na vontade de Deus sobre tudo. E ainda, ainda que você não esteja vendo nada. Que é o mais difícil, ainda que você não esteja vendo nada. Se você está dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, então ele está trabalhando em seu favor. Amém? O último versículo que eu quero mostrar para você, para a gente orar. Põe lá, por favor, Hebreus. Eu ia pedir para você abrir, mas já não dá mais tempo. Capítulo, acho que é o capítulo 10 de Hebreus, não é isso? Lê comigo. Todavia. Lê aí pessoal, vamos lá. Vocês estão com sono? Hã? Deixa eu ir aqui atrás, dar uma fiscalização. Estão com sono? Lê lá. O que é que diz? Todavia. O meu justo viverá pelo quê? Aí diz o quê? Se retroceder, nele não se compreender. O que é retroceder? É deixar de perseverar. Retroceder é deixar de perseverar. Retrocedeu, acabou. Ele diz, quem retroceder, eu não tenho prazer. Você vê que o povo retrocedeu. Deus falou, Moisés, pode descer que o povo já se perdeu já. Pode descer que o povo já se perdeu. Então, se retroceder, não tenho prazer. Você lembra quando Jesus estava no monte da transfiguração e ouve-se uma voz vinda do céu. Este é meu filho amado em quem tenho prazer. Ela, esse é meu filho amado. Mas quando a pessoa retrocede, deixa de perseverar, então, não gera. Bicho, perseverar é vir à igreja? Perseverar é você perseverar na vontade de Deus. Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas ela não tem espírito de perseverança. Ela vem, tal, tal, ali, tal. Mas a pessoa que é convertida a Jesus, ela persevera pela salvação da alma dela. Sim, a mesma perseverança é o que abençoa materialmente. Mas ela persevera por causa da sua salvação. Ela persevera na presença de Deus por causa da sua salvação. Esse vídeo é uma continuação da primeira parte. Se você ainda não assistiu, clique aqui.